E aí amigos de esporte, beleza? Eu sou o Rafael Simões e você está assistindo ao Juicy Bet. Pessoal, no episódio de hoje, meu, nós vamos falar de um dos esportes mais românticos, no sentido de atrair paixões, de ser violento, que é o box. E no box nós temos um monte de ídolos, nós temos Mike Tyson, temos Rocky Balboa, que é um grande personagem, temos Maguila, Popoy, um monte. Mas hoje nós vamos falar de um que é especial. Nosso personagem de hoje é Jake LaMotta. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. É extremamente importante saber o que você pensa sobre o nosso trabalho. Mas dito isso, bora trocar uns jogos. Jacob LaMotta. Nasceu no dia 10 de julho de 1922 no Bronx, em Nova York. Jake, como era conhecido, ele aprendeu box quando estava no reformatório, quando tinha sido preso por cometer alguns delitos leves ainda jovem. Assim que ele recebeu a liberdade, LaMotta começou a lutar nas categorias amadoras e ficou invicto por um bom tempo, até que ele se profissionaliza em 1941. O seu apelido, Touro Indomável, Touro do Bronx, vem pela sua incrível capacidade de resistência ao golpes. Ele era extremamente forte e tinha uma grande resistência física. E Ray Arcel disse uma vez que, aspas pra ele, quando ele estava no ringue era como se estivesse numa jaula lutando pela vida. Em 1943, LaMotta vence Sugar Ray Robinson, que mais tarde viria a se tornar um dos seus grandes rivais no esporte. E uma das grandes rivalidades também. Aliás, se você não viu ainda os vídeos das rivalidades, eu vou colocar aqui, ou aqui, ou em algum lugar aqui em cima. Nunca lembro pra onde apontar. Impressionante. Mas enfim. E essa vitória foi a primeira vez que Sugar Ray Robinson perde uma luta. Então assim, foi extremamente importante. Além dele ter lutado contra... Ai meu Deus do céu, ler esse nome aqui vai ser difícil. Fritz Zay Zivic. Fritz Zay Zivic. A editora vai colocar aqui, ó. Aqui, pá! O nome dele. Tony Janiro. Ele também foi feito Tony Janiro. E Bob Sutterfield. Foram mais essas três lutas aí. Sua carreira também era marcada por polêmicas. Na luta contra Billy Fox. Onde ele foi acusado de ter entregue a luta. Cara, impressionante. Ele entregou a luta. E mais pra frente, ele confirma isso. Porque ele precisava de apoio pra poder lutar e garantir o título. Pelo menos a chance de disputar o título. Então, ele precisava de alguns apoios de mafiosos. E mais à frente, na vida dele, ele acaba confirmando essa informação. Apenas 18 meses após a luta contra o Fox, ele teve a possibilidade de disputar o cinturão contra o francês Marcel Cerdan. Que venceu por nocaute. Venceu o francês por nocaute no décimo round. Essa foi a última luta do francês. Que ele morreu num acidente aéreo após o combate. E aqui vale uma curiosidade, assim, um aspas, que a gente pode falar rapidamente sobre o Marcel Cerdan. Que ele era namorado, amante, eu não sei como a gente pode dizer isso na época. De uma grande diva da música, que é Edith Piaf. Inclusive, ela fez duas músicas pra ele. Tipo, é impressionante, né? Um cara de respeito na época e que marcou aí a vida de uma das grandes divas da música mundial, Edith Piaf. Bom, mas voltando a falar de La Mota, né? Ele defendeu o cinturão dos pesos médios um pouco mais de um ano depois. E ele perde o cinturão no dia 14 de fevereiro de 1951, em Chicago. Pro seu maior rival, que tinha sido o Sugar Ray Robinson. Foi o mesmo que ele derrotou uns anos antes, né? Foi pro nocaute no décimo terceiro round. A surra foi tão feia, tão feia, mas tão feia, que ficou conhecida como o segundo massacre do dia de São Valentim. Fazendo alusão a um múltiplo assassinato que aconteceu no dia 14 de fevereiro, só que de 1929, em Chicago ainda. Jake ainda faria algumas lutas em 1952, porém, encerrou a carreira com o seguinte cartel de 83 vitórias, sendo 30 por nocaute, e 19 derrotas, incluindo a forjada contra o Fox e o nocaute sofrido pelo Sugar Ray Robinson. Além de quatro empates e o cinturão dos pesos médios, fechando um total de 106 lutas. Além disso, obviamente, o seu nome está no hall da fama do boxe. É um cara que lutou de forma impressionante. Porém, a forma com que ele lidava, com que ele tocava a sua vida, era triste, porque a vida pessoal dele era inversamente proporcional ao que ele tinha nos rings. Lógico que isso, em determinado momento, acabou interferindo, mas ele tinha um comportamento extremamente agressivo. Ele era um cara que passou por diversos problemas de violência familiar, protagonista de relacionamentos abusivos. Então, era um cara muito, muito, muito difícil de lidar. E no filme que retrata a vida dele, que é o touro indomável, dirigido pelo Scorsese, ele retrata muito bem os dois pontos da carreira. Tanto a vida pessoal dele, quanto a vida dele dentro dos rings. E depois de parado, Jake decide tentar uma carreira. Ele sai de... não é o único ator esportista a fazer isso, mas ele sai de uma carreira de boxe, de uma vida conturbada, para tentar ser comediante e ator. Mas ele não se dá muito bem nessa história, né? Ele acaba se envolvendo com escândalos, onde ele acabou sendo preso até por estimular a prostituição infantil. Certo? Mas é isso. Jacob Lamotta nasceu no dia 10 de julho de 1952 no Bronx, e morreu no dia 19 de setembro de 2017, na Flórida, em decorrência de complicações de uma pneumonia. E agora vamos falar algumas curiosidades aqui, né? Porque nós falamos aí o resumo da história do Lamotta, mas vamos falar algumas curiosidades, né? Do filme. O filme foi dirigido por Martin Scorsese. O filme chama Touro Indomável, que era o apelido dele como lutador. Scorsese não gostava de boxe, por isso ele retratou as lutas com muito mais violência até do que elas realmente aconteceram. Robert De Niro viveu o protagonista do Touro Indomável, né? Que é o Jake Lamotta. E ele foi treinado em boxe pelo próprio Jake Lamotta. Aqui vai uma observação legal, porque o Lamotta, ele disse que o De Niro levava jeito, inclusive, para o boxe, né? Tipo, que não fosse ator, seria um bom boxeador. Na fase decadente da vida, né, do Lamotta, o De Niro, ele chegou a ganhar 27 quilos para pegar ele mais gordo, mais decadente, mais flácido. E as imagens, inclusive, elas tiveram que ser interrompidas por um tempo para que ele pudesse ganhar esse peso todo, né? Deve ter sido uma delícia ganhar esse peso todo. Robert De Niro, acidentalmente, quebra a costela de Joe Passi em uma das cenas que eles lutavam, fazendo sparring, né? Que o sparring é tipo uma simulação de uma luta. A cena ficou na edição final do filme. Sugar Ray Robinson conta que em uma das suas lutas contra o Lamotta, abre aspas, Ele estava com a cabeça baixa e procurando uma brecha para o nocaute. Mas sua cabeça se ergueu repentinamente e disparou um gancho de esquerda que quase atravessou minha barriga. Doeu demais. Fiquei com lágrimas nos olhos e como um menino. Ganhei por pontos, mas descobri que Lamotta era um animal. E para encerrar, né, para o New York Times, Lamotta disse, referente ao filme, Eu pareço um sujeito mau nele. Depois percebi que era tudo verdade. Foi assim que as coisas aconteceram. Eu era um bastardo imprestável. Não sou mais assim, mas eu era daquele jeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e o seu comentário. É sempre muito importante saber o que você pensa sobre o nosso trabalho. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E agora eu vou pegar as minhas luvas e trocar uns socos com alguém.